Nós estamos aqui em frente ao 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Criciúma, que ao meu lado está o Major Henrique Piovesan, que também é o subcomandante aqui do batalhão, para falar sobre um curso de guarda-vidas que está com as inscrições abertas até esse mês. Falando um pouquinho sobre esse curso, um pouquinho mais de um mês até a abertura da temporada de verão também, como é que vai funcionar e quem pode participar? Então, as inscrições estão abertas até o dia 20 de outubro e pode participar qualquer pessoa que tenha acima de 18 anos de idade e esteja em plenas condições de física e mental. Então, ele é um curso totalmente gratuito. Nós pegamos as pessoas da comunidade e a partir do momento que elas passam num teste de seleção, eles vão frequentar o curso, que vai ser do dia 4 de novembro até o dia 8 de dezembro. Então, aí, nesse curso, a gente ensina noções de salvamento, noções do ambiente aquático, prevenção, recuperação de afogados, para que a pessoa, ao final desse curso, se torne um guarda-vidas e atue junto conosco na Operação Veraneio. Major, onde que é feito esse curso? Você falou um pouquinho do que essas pessoas vão aprender, o que elas vão aprender, qual o conteúdo passado, mas essas provas, esses exercícios são feitos onde? Nós temos cinco cursos na área do 4º Batalhão, né? Que é um deles em Balneário Rincão, Morro dos Conventos, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota e Passo de Torres. Então, em todas essas cinco grandes praias que a gente chama, nós teremos um curso de formação de guarda-vidas. O curso ocorre todo o dia, durante o dia da semana, na parte da manhã, e ele é basicamente feito na praia mesmo. É importante a gente falar que esse curso, ele é totalmente gratuito e vale para homens e mulheres também. Falando um pouquinho da atuação, né? Por exemplo, quem passar para esse curso e também fazer as aulas posteriormente, onde e que praias que eles vão atuar? Então, por exemplo, a pessoa que se inscreveu e fez o curso em Balneário Rincão, ela está apta para trabalhar em Balneário Rincão, né? A gente consegue até remanejar para uma outra praia aqui do 4º Batalhão, mas basicamente a gente opta para que a pessoa faça o curso na praia onde ela vai atuar. Eu já tenho contato com os coordenadores de praia e fica mais fácil para a questão de disciplina e organização do nosso pessoal. Então, se inscreveu em Balneário Rincão, teoricamente vai trabalhar em Balneário Rincão. Então, a pessoa tem a chance de trabalhar perto de onde ela mora, isso é muito bom, né? Além de ser também uma renda extra. Por exemplo, a pessoa que fez esse curso de guarda-vidas, ela tem uma escala, né? A gente até conversava aqui um pouquinho antes também. Por exemplo, qual é a remuneração, nesse caso, de quem atuar como guarda-vidas? Então, a gente paga uma indenização para essa pessoa pelo dia de serviço, né? Basicamente, para custear alimentação, transporte, no valor de R$ 180,00 por 12 horas de serviço. Então, das 8h às 20h, ou então das 7h30 da manhã às 19h30, a pessoa que trabalhar nesse período, ela vai receber uma indenização de R$ 180,00. Esse curso acontece todos os anos? Por exemplo, a pessoa que passar nesse ano para o curso, ela vai poder atuar o ano que vem também? Como é que funciona? Todos os anos, a gente faz o curso de formação para atrair pessoas novas para a atividade. Só que as pessoas que trabalharam já na Operação Veraneio passada, por exemplo, ao invés de elas fazerem um novo curso, a gente tem um curso à parte que a gente chama de Recertificação de Guarda-vidas, que é um curso de 20 horas-aula. Então, a gente basicamente atualiza o conhecimento dessas pessoas e aplica os testes necessários. E eles, estando aptos, eles se tornam aptos a trabalhar na Operação Veraneio também. Legal. Bom, a gente está conversando aqui sobre esse curso. Então, como o Major falou, as inscrições vão até o dia 20 desse mês. E fala, então, como é que o pessoal pode se inscrever, né, para poder concorrer a uma dessas vagas e fazer o curso de guarda-vidas. As inscrições, elas são feitas pelo site do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Na nossa homepage lá, você consegue ir a cursos ao cidadão e procurar o edital específico da sua praia, né, de interesse. Já tem uma previsão de quando que vai sair o resultado? De quem foi selecionado? Então, nesse primeiro momento a gente faz a inscrição, né. A prova de seleção é no dia 23 de outubro. Então, após a prova, a gente pede alguma documentação ali para fazer o cadastro mesmo, mas já na semana seguinte já está apto a cursar o curso. Legal. Major Henrique, obrigada pelas informações. Major Henrique Piovesan, ele que é o subcomandante aqui do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, falando sobre o curso de guarda-vidas que está com as inscrições abertas até o dia 20 de outubro.